Música Fala meus queridos IPA, minhas queridas, estamos aí para mais um vídeo Trazendo para vocês hoje, se eu não me engano, o episódio 9, é o 9 cara, tem certeza O 9 de Shadow of Colossus, é a série que eu vou terminar, são 16 Colossus Estamos no 9, agora a gente vai enfrentar o 9 Vocês estão vendo aí a Ego correndo, então a gente vai estar jogando aqui, beleza E é nóis, se mexe, não estou dando spoiler, já que o jogo é antigo Não, na verdade eu consigo Mas, ele não se mexe, isso que deixa ele meio paia Cadê o lugar? Ah, é pra lá, vamos lá Agora, aquele jogo lá, Titan Souls, cara, mistura a dificuldade de Souls Opa, ou achamos direto Vamos ver qual que é A tartaruga Onde é que está o ponte fraco dela? Eu não sei Acho que pisca, não pisca Ah, ali Ai Putz Levanta a cavala Vai Vai Ah, ótimo Vai, vai, vai Jesus Jesus amado Esse bicho cospicou um queixo doido Oh, louco Como é que eu subo nele? Isso eu já esqueci Hum, merda Não, não é pela pata A cauda também, não Agora você vai ver comigo, agora eu lembrei onde que é Não sei o que eu ia falar Ah, agora você não precisa me dar dica, não Ai, quem sabe inglês vai saber o que tem que fazer agora Oh, louco, velho Fica quieto aí Oh, doido Putz, isso aí é complicado, né Esse bicho está no lugar certo Oh, ele está paradão, cara Acerta o cavalo Ah, tá Tá, ele já acertou eu Por que não, né Vai, acerta agora O que ele está fazendo? Opa, vai, vai, vai Só para marcar lugar, vai Ué Ah, também, né, velho Olha onde eu estou Vem, cavalo Você vai morrer Peraí, sai, sai Sai, velho Vai Ah, diabo É nóis, cai aí Ah Isso Por onde eu subo? Por onde eu subo, cara? Ai, eu ainda fui... Nossa, ainda bateu em mim Jesus Jesus, que bichinho chato Vai, índio Porque ele parece um índio, tá Pô, sacanagem, ó Onde esse bicho está? Ali, as patas dele mexendo Aí é complicado, velho Nossa, se eu subir aqui Eu não tô sentindo Onde que é agora? Pode ser pirotinho Vou ficar um pouquinho assim em pé Aí ele vai subir E eu tenho que me aguentar Ó Apareci lá em cima Eu achei que eu tava lá embaixo Caramba Calma Eu não posso Velho, eu vou ficar que nem uma pulga Juro que eu não vou Eu não vou Eu não vou Beleza, cheguei no... Ah Nossa senhora Será que é só aqui? É só aqui Nossa, linda Lamento, Jogo, mas você vai cair Se fosse só aqui, você já era É só aqui não Tchau Nossa, mais um Tchau Tchau O agro me abandona, né? Que é filho de uma égua O agro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL